Chegando no ensaio, no grande estúdio, casa do Fábio, ele com cara de amassado, Fábio fantasma, olhando no nada, olhando para a metafísica, vamos entrar no estúdio, casa do Fábio. Vamos atrás do Silas Schwarzhaupp. O Silas vai olhar para cá. Operação troca de bateria. Silas Schwarzhaupp. Saúde. Grande estúdio, casa do Fábio. Beba água para espantar o calor. Vídeo de despedida. O mais interessante é que em vídeo de despedida geralmente quem vai morrer aparece e eu estou atrás, né? Eu estou atrás das câmeras. Está gravando. Não, tira a mão que está gravando. Dá para gravar horas e horas. Vamos gravar a música. Acho que é tribo. É bom, acho que é. É. Com isso aí? Agora o Fábio vai fazer uma performance solo. Estrela. 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 A cabelera do Silas. Meu cabelo tá muito feio hoje. O Silas tá com cheiro de álcool esse prato, não tá? Cheiro de álcool? Deve ser de mim, meu Deus do sonho, ó. Por que as bandas usam drogas? Eu acho que eu tava tirando, já teve uma questão. Por que os roqueiros bebem tanto? Diga-me. Responde, Fabio. Tem gosto bom. Gosto de guarda-chuva no outro dia. E tu, Silas, por que tu acha que bebemos tanto? Eu sei, eu sei. Eu só devo, não quero saber por que, né? Eu quero beber. Eu quero beber. Ah, eu sou atribuído, você já sabe disso. Ah, tem que fugir dos problemas, né? Ah, passa por aqui, ó. Ah, não vai. Vai embaixo, sim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar ali também, né? Vou ficar aqui, né? Eu não sei se eu vou fazer. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Tem que ficar aqui. Não, não, não. Não, não. O que você acha que você acha que você acha? Não é? 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 Sim gente. Como é que é o mundo?